Por favor, diga oi ao Brasil! Olá, Brasil! Olá, Ellen! Olá! Como você está se sentindo hoje para a palestra? Eu vi o seu tweet antes, sobre... Oh, vai ser difícil de 35 quilômetros! Sim, os primeiros 35 quilômetros não serão tão difíceis, eu acho. Mas depois vai ser muito difícil, sim. Não é realmente o meu território. Então, sim, eu vou ter mais tempo para gostar do público hoje, eu acho. Claro! O que são os planos para o líder Longoburgini? Para ganhar tempo? Sim, claro que ela vai as rápido que ela puder, com todas essas quilômetros. E eu acho que o mais forte vai ganhar hoje. Então, eu tenho muita confiança em ela, e eu tenho certeza que ela vai fazer um bom estado. Ok, obrigada! Boa sorte para hoje! Obrigada! Obrigada!